Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroquei, olha que nem subir a mar Filha da puta, assassino de farda, se tenta subir, nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro, no horário da creche que eles querem brotar Pra aquele esforço que colar do meu lado, cheio de lero-lero, zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade, reconheço a nossa importância Salve, salve rapaziada, dia de MC, pega o dono do agulho, tô puto da vida Vou gravar essa porra aqui, ó O Excel do Brasil foi adiado de novo, não me diga Paródia, não quero saber também, vamos ver essa porra aí Maluco Tite, seu arrombado do caralho Vou nem ficar debatendo aqui, porque sempre tem um defensorzinho de bosta Vai dar o cu pra ele então, se fuder Que o Neymar ia bater o quinto pente Que o Tite fez o melhor Se fuder Vai tomar no cu, calma aí Defenda aquele filha da puta Eu fecho os olhos, mas minha mente não vai esquecer Pet Covid é aquele gol que acabou com nós Só de pensar que agora é só em 26 Dói, dói, dói Que muda esse tão cruel que a gente vive Cair pro time que é um pano de mesa É, tomar no cu, tá arrombado Aí depois pega esses filha da puta aí Na porra do amistoso Mete 6 a 0 Tomar no cu Essa porra desse Catar também é um lugar de merda Tomar no cu desse Catar também Aí rapaziada, se quem tiver dinheiro e quiser viajar Não vai pro Catar Todo respeito Esquece, Catar Esquece E olha o lugar do mundo Tudo filha da puta naquele lugar lá E se alguém do Catar pronto aqui no Brasil Vendo a minha direção não vai de novo, é melhor Vendo a minha direção não vai de novo Ser bem o plano de mesa Vendo a minha direção não vai de novo Nos deprimi Deprimi Poi desse tamanho O Brasil ganho de 1 a 0 Porra, toma contra-ataque Porra, toma contra-aça e nem pra atacar Ganho de 1 a 0, porra Segura uma forma da Crespo, o senhor da puta. Vai, por favor. Vai, por favor. Não aguento mais sem ser nocaute. Mas nós é forte. Levanta a cabeça. Vamos ser gay, irmão. Levantar a cabeça do Tite com um gancho que eu vou dar naquele queixo dele. Filho da puta do caralho. Pra te foder, rapaz. Aquele goleiro lá do Brasil. Porra, nunca vi. Goleiro, foge da bola. A bola tá vindo aqui, ele pula pra lá. Vai tomar no que tá se esquivando da bola, ô filha da puta. Vai tomar no cú, mano. Tanto goleiro bom, mano. O Cássio pelo... Nem só. Eu sou flamenguista. Vou falar do Cássio, que é do Corinthians. Outro bagulho. Mas foda-se, né, Brasil? Deu pra pegar o melhor? Bota esse filha da puta aí que não sabe agarrar uma porra de mão. Tite se arrombado do caralho. Nossa, mano. Que ódio, velho. Ah, não quero falar da paródia, não. Foda-se a paródia também. Vai tomar no cú. Te foder, rapaz. Nossa, mano. Nossa, que ódio do caralho. Aquela porra daquele país de merda. Aquela porra daquele juiz com cara de Bolsonaro. Aquela porra daquele goleiro com aquela cara que levanta dar um soco na cara dele. Aquela porra daquele pete-covite que rouba a porra do nome do jogador que salva a porra do meu time. Ele fudeia a porra do meu país, filha da puta também do caralho. Nossa, que ódio, velho. Mano do céu. Na moral, não perco mais meu tempo torcendo pra seleção. pra te foder. Na moral. Céia, louco. Não perco mais meu tempo. Ah, tomar no cú, rapaz. Qualquer outro dia nós amassaremos essa porra dessa croácia, filha da puta também. Se eu ouvi algum croata, agora eu dou um soco na cara do croata. Filha da puta. Vem me dar um socão na cara. Nossa, mano, que ódio, velho. Já esqueci já que tava gravando. Tropa, fé em Deus. Não tô somado com a porra do Brasil, não. Vamos focar em outras coisas. Rap. Foca no rap. País do futebol, meu ovo. Vai te foder. Se alguém vê o Titina, eu vou dar uma porrada nele por mim. Velho filha da puta. Qualquer pessoa que deve tá ferindo, isso é o Gabigol. Deve tá rindo pra caralho da cara do Titina. O teu resto tá todo mundo puto. Você vai dar uma puta esse Titina. Soco na tua cara, seu pé. Idiota. Rapaziada. Bagulha esse aí. Fé de Deus nas crianças. E é nóis. Tên. Pouca tam. Pouca tam.